Este livro, Anedotas do Quintino, foi escrito por Plautus Cunha, filho de Quintino Cunha. Em meus vídeos, eu sempre faço menção, referência, a este grande cearense que foi Quintino Cunha. Quintino Cunha foi excelente advogado, grande orador, magnífico jornalista, excelente poeta, e além disso, tinha veia humorística. Anedotas do Quintino, este título aqui, este título, não quer dizer que sejam anedotas inventadas por Quintino Cunha, não. Foram anedotas vivenciadas, reais, fatos reais, que ocorreram na vida de Quintino Cunha. Aqui na página 115 deste livro, o filho dele, Plautus Cunha, conta o caso verdadeiro, real, que ocorreu em Sobral, minha terra natal, em 1919. E é este caso que eu vou contar aqui para os internautas. Fato verdadeiro, real. Quintino Cunha, grande advogado, morava em Fortaleza, e em 1919, ele foi a Sobral para visitar um colega, só a passeio. E lá ele soube que no dia seguinte, iria haver um julgamento de um sapateiro pobre, que estava preso na cadeia pública de Sobral, que havia matado um jovem de 18 anos de idade, com duas facadas. E como o sapateiro era pobre, não tinha ninguém para defendê-lo, isso iria ficar a cargo do Estado, a defesa dele. Então Quintino Cunha resolveu conversar com ele, lá na cadeia pública, para saber acerca dos fatos. Caso desse certo, ele iria defendê-lo sem cobrar nada. E assim o fez. Aí ele conversou com o sapateiro, o sapateiro falou a verdade para ele. Disse que há dois anos, ele havia sido traído pela esposa. E a esposa o deixou para fugir com outro cara aí, para Santana do Acaraú, perto de Sobral. E que ele ficou sozinho lá no cubículo dele, um cubículo pequeno alugado lá em Sobral, em que ele dividia entre casa, a própria moradia e o local de trabalho. E esse cubículo, esse cubículo, ficava perto de um colégio. E quando as aulas terminavam, os meninos saíam gritando e passavam na frente desse cubículo, dirigindo a palavra ao pobre sapateiro. Corno! 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 Ou seja, todos os dias, o sapateiro ouvia isso. E isso durante dois anos. Era uma coisa realmente insuportável para o pobre sapateiro. Aí, uma certa vez aí, os alunos passam lá e... Corno! 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 E correram. Aí o sapateiro foi e pegou a faquinha dele, com a qual ele trabalhava, aí alcançou um daqueles meninos. Aí pegou um rapaz de 18 anos. Deu duas facadas no rapaz, matou. O rapaz morreu ali mesmo. E ele estava preso por isso. E iria ser julgado na semana seguinte. Quintino Cunha ouviu a conversa dele, o relato, e resolveu defender o sapateiro. E a defesa de Quintino Cunha foi uma coisa brilhante. Brilhante. É o que eu vou contar agora. Lá no júri, quando foi dada a palavra ao Quintino, ele se levantou, bem devagar, chegou-se muito perto do promotor público e disse, Nobre órgão da acusação. Aí caminhou mais um pouquinho, chegou perto do juiz e disse, Meritíssimo senhor juiz. Andou mais um pouquinho, ficou frente a frente com os jurados, dizendo, Honrado corpo de jurados. Aí andou mais um pouquinho, ficou frente a frente com as pessoas que ali estavam assistindo ao julgamento, e disse, Distintos cavalheiros e damas. Aí ele voltou, mandou mais um pouquinho, ficou novamente frente a frente com o promotor público. E cara a cara disse, Nobre órgão da acusação. Foi até o juiz. Meritíssimo senhor juiz. Foi até os jurados. Nobre órgão dos jurados. Foi até a plateia. Distintos cavalheiros e damas. Voltou para o promotor e disse, Nobre órgão da acusação. Foi até o juiz. Meritíssimo senhor juiz. Foi até os jurados. Honrado corpo de jurados. Foi até a plateia. Distintos cavalheiros e damas. Aí foi até a mesa dele, pegou um copo com água, tomou uma aguazinha. Voltou para o promotor, dizendo, Nobre órgão da acusação. Foi ao juiz. Meritíssimo senhor juiz. Quando ele estava, acabou de dizer isso para o juiz, o promotor já raivoso, porque o Quintino Cunha, há dois minutos, estava repetindo as mesmas palavras, o promotor raivoso, olhou com a cara fechada para o juiz, para o juiz repreender o advogado. E o juiz assim o fez. O juiz disse, Senhor Quintino, Por favor, senhor Quintino, aproveite o seu tempo de defesa, faça a sua defesa, não fique com delongas, faça a sua defesa. O juiz já é um pouco irritado. Aí o Quintino Cunha aproveitou isso aí, aí foi até os jurados e disse, Vejam, vejam, nobres jurados, vejam, nobres jurados, como são as coisas. Eu estou aqui, há dois minutos, há dois minutos, tecendo palavras elogiosas, palavras elogiosas, ao promotor público, ao juiz, aos jurados, e à plateia aqui. Eu estou vendo que o promotor público está um pouco agitado, o juiz também, com todo o respeito, data venha, também está agitado, e a plateia também está impaciente com as minhas palavras honrosas, que eu as proferi apenas há dois minutos. Agora imagine o meu cliente, que foi taxado de corno durante dois anos, todos os dias. A vitória do Quintino Cunha foi maravilhosa. Linda.